Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o anúncio feito ontem pelo Irã ordenando a prisão do presidente Trump, com o governo iraniano informando ainda que pediu ajuda a Interpol para executar essa ordem. Mas por que o Irã tomou essa atitude, e o que a Interpol tem a ver com isso? E já sabe, se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, e se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. E se quer saber tudo o que acontece no mundo militar, siga-nos também no Twitter e no Instagram, os links das redes sociais do canal estão aqui na descrição. Após a Revolução Islâmica de 1979, quando extremistas religiosos liderados pelo Ayatollah Khomeini assumiram o poder no Irã, o novo regime, visando garantir a sua permanência no poder, criou a Guarda Revolucionária Islâmica, com a missão de proteger o novo sistema político iraniano. E dentre as várias unidades criadas na Guarda Revolucionária Islâmica, a Força Quds, criada em 1980, rapidamente se destacou, responsável pela chamada Guerra Não Convencional, e por operações militares no estrangeiro. A partir de 1998, quando o posto de comandante dessa unidade passou para as mãos do general Qazim Soleimani, a sua atuação no Oriente Médio se intensificou ainda mais, com a Força Quds, responsável por treinar e armar o Hamas na Frecha de Gaza, e o Hezbollah no Líbano, os Hutis no Iêmen, e diversos grupos armados espalhados pela Síria e também pelo Iraque. Graças à atuação do general Soleimani à frente da Força Quds, o Irã, por intermédio daqueles grupos, passou a poder atacar os seus maiores rivais na região, como Israel, os Estados Unidos no Iraque e na Síria, e a Arábia Saudita em guerra desde 2015 contra os Hutis no Iêmen. É difícil estimar o número de mortes causadas na região, por ação direta de grupos treinados, armados e financiados pelo general Soleimani. Mais estimativas indicam que desde 1998, de 15 a 20 mil pessoas foram mortas devido à atuação da Força Quds. E por isso, como devem imaginar, o general Soleimani tinha um grande alvo pendurado nas costas, sendo visto pelos Estados Unidos, por Israel e pela Arábia Saudita, como um dos alvos mais prioritários em toda aquela região, com todos os seus passos sendo acompanhados muito de perto. E por isso, no dia 3 de janeiro de 2020, quando o general Soleimani desembarcou em Bagdá para coordenar as ações de grupos iraquianos financiados e armados pelo Irã, os Estados Unidos viram a oportunidade perfeita para abatê-lo, com um ataque aprovado pessoalmente pelo presidente Trump, ocorrendo a uma da manhã, hora local, do dia 3 de janeiro, com o carro onde o general Soleimani seguia, atingido por um míssil AGM-114 Hellfire, disparado por um drone MQ-9 Reaper, resultando também na morte de outros 9 oficiais iranianos. Esse ataque gerou uma grande comoção no Irã, já que o general Soleimani era, para todos os efeitos, um dos oficiais mais importantes daquele país, levando o Irã a realizar, logo no dia 7 de janeiro, um ataque com mísseis contra bases ocupadas por forças americanas no Iraque, um ataque que apesar de envolver quase duas dezenas de mísseis, não deixou vítimas mortais. Com a morte do general Soleimani, o Irã perdeu um importante elemento na sua luta contra Israel, os Estados Unidos e a Arábia Saudita, já que era ele que conseguia coordenar pessoalmente, tantos grupos armados com etnias e visões políticas diferentes. Apesar do Irã ter prometido uma grande vingança, em termos de ataque direto, essa vingança limitou-se ao ataque com mísseis, que como referi, deixou apenas feridos e danos materiais. Mas ontem, dia 29 de junho, a TV estatal iraniana informou, que o procurador-geral do Irã emitiu uma ordem de prisão contra o presidente Trump, e também contra outros 35 oficiais americanos, cujos nomes ainda não foram divulgados. Sob a acusação de assassinato do general Soleimani e de outros nove oficiais iranianos. No comunicado de ontem, o Irã também informou que pediu a intervenção da Interpol para executar a ordem de prisão. No entanto, a Interpol informou, através de um e-mail, que está proibida pelos seus estatutos de se envolver em questões políticas, e que por isso não atua em situações como essa. A ordem de prisão do Irã contra o presidente Trump, não passa, obviamente, de uma mera ação de propaganda, já que em termos práticos, não terá qualquer efeito. Mas mostra claramente que a situação entre os Estados Unidos e o Irã, inimigos mortais desde 1979, está mais tensa do que nunca. Se assim como eu, você é fascinado pelo militarismo, na loja do canal encontrará produtos especialmente pensados para você. Camisetas, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Música